Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Enta Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar imagens da abertura oficial da Semana de Portugal. Temos também o evento que teve lugar em Hamilton, assim como também durante a homenagem aos pioneiros no High Park. Temos uma conversa com o Joe Stack, o presidente da Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário. Vamos apresentar a Ilha do Corvo e a promoção feita pela Coca-Cola para o Mundial de 2014, assim como também a música oficial do Mundial. Temos o Boletim Comunitário com a Átia Correia, os bons conselhos de todos os nossos patrocinadores e muito mais. Só fica aí mesmo, faça-me companhia, aqui com gente nossa. E bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas, na Siri TV, assim como em todo o mundo, no nosso portal da gente.tv.com. Um prazer estar convosco para apresentar o programa de Gente da Nossa, de sábado, dia 7 de junho. Um fim de semana grande para a nossa comunidade e também para a gente da nossa, onde hoje vamos ter o nosso cruzeiro no Lago Ontário em celebração do Dia de Portugal. Amanhã a grande parada na Dandas e muitos eventos que estão a acontecer. Vamos mais tarde no programa falar sobre isso. Mas antes de mais nada, vamos dar início ao Boletim Comunitário, porque são muitos os eventos que estão a acontecer e o Mátio Correia vai nos informar. Boletim Comunitário tem o patrocínio da SATA Express. A SATA tem voos todo o verão, de Toronto para Ponta Delgada, Porto e Lisboa. SATA, The Atlantic and You. Obrigado, Nelly. Olá, bom dia, caros amigos telespectadores. Sejam bem-vindos a esta edição especial do Boletim Comunitário para este fim de semana, sábado, dia 7 de junho. Nesta edição especial do Dia de Portugal, estamos hoje em frente ao Monumento dos Voluntários no Trinity Bellwood Park. Este parque que foi casa por lá muitos anos dos portugueses durante as festividades do dia 10 de junho, das festas do Segundo da Pedra e não só, foi um ponto de encontro da comunidade portuguesa aqui no Canadá. E hoje estamos em plena festa na comunidade das atividades do Dia de Portugal. Vamos então começar com as festividades do Dia de Portugal na cidade de Cambridge. Começa às 11 da manhã a parada do Dia de Portugal, com partida do Galt Arena até ao Clube Português, com o Içar da Bandeira no Queen's Square. No recinto do clube haverá a real com folclórios artistas Jéssica Vidal e Jéssica Amorim. A Irmandade do Divino Espírito Santo da Paróquia de Santa Inês inicia as festas em louvor com o jantar de sopas do Espírito Santo e amanhã será a missa, a croação e a real. O Portuguese Club of Kitchener organiza a festa do campeão e celebração do Dia de Portugal, com jantar e a troação de Jéssica Amaro. A Irmandade do Espírito Santo da Paróquia de Santa Maria realiza festas em louvor com entrega de pensões e jantar de sopas do Espírito Santo. Amanhã será a missa, a croação e a real com Enrique Cipriano e Vítor Martins. Na cidade de Brampton também celebram festas do Divino Espírito Santo, organizados pelo casal Catitas. A bandeira portuguesa vai navegar no Lago Ontário, hoje à noite, no Cruzeiro de Gente da Nossa, celebrando o Dia de Portugal, a bordo o paquete Enterprise 2000 com uma grande festa branca. Buffet por Cabral Catering e Baile, com o duo São Luso e Mário Marinho. Para amanhã, domingo, dia 8 de junho, a Capo apresenta a parada anual do Dia de Portugal, na Dundas Street, em Toronto, com início às 11 da manhã. Encerra com homenagem aos voluntários, aqui, em frente ao monumento no Trinity Belwoods Park. Às 3 da tarde, será feita uma cerimónia no Camões Square, na College e Crawford, onde ela está hoje, dos novos membros do Portuguese Walk of Fame. No próximo dia 13 de junho, a Capo apresenta Concerto da Juventude, ao ar livre, no Downs Street Park, com atuação de D-Roy, Anansi Love, Diego Gomes, conjunto homenagem e banda de Olinda, vindo de Portugal. E no próximo dia 15 de junho, será abertura das grandes festas do Divino Espírito Santo da Minha Mordomia, na Casa dos Açores, às 6 da tarde. E estão aqui todos convidados a participarem também. Foram estes eventos enviados para a gente a nossa neste fim de semana, sábado, dia 7 e domingo, dia 8 de junho. Um fim de semana de grandes festas do Dia de Portugal, trazido até si desde o monumento dos voluntários no Trinity Belwoods Park. E agora vamos dar um passeio. O César vai ter que correr rapidamente até College e Crawford, onde a Nelly Pedro se encontra, para apresentar mais programação, desde o Camões Square. Vamos então passar para a Nelly. Da minha parte, um abraço para todos e até para a semana. Feliz dia de Portugal. Nelly, back to you. Bolotim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express. A Sata tem voos todo o verão, de Toronto para Ponta Delgada, Porto e Lisboa. Sata, The Atlantic and You. Muito obrigada, Mátio, pela apresentação do Bolotim Comunitário. O Mátio encontra-se em frente do monumento dedicado ao voluntário, porque ele também tem sido um grande voluntário na nossa comunidade e continua a ser, assim como também é um monumento dedicado a todos os voluntários que participam no volunturalismo, ok, não está quase certo, mas está quase lá, na nossa comunidade e não só, especialmente nos clubes e nas associações. Eu encontro-me naquele que é considerado o Camões Square ou também o jardim dedicado aos pioneiros aqui na cidade de Toronto, que fica na esquina da Crawford E. College, onde era o antigo edifício do First Portuguese, onde também é o Portuguese Walk of Fame, onde estrelas são feitas para aquelas pessoas que são reconhecidas anualmente e esse evento vai ter lugar amanhã aqui no Portuguese Walk of Fame. Vamos agora apresentar a abertura oficial que teve lugar no Consulado-Geral de Portugal, da Semana de Portugal, organizada pela ACAPO. A ACAPO e o Consulado-Geral de Portugal em Toronto convidou a comunidade para participar na cerimónia da abertura oficial da Semana de Portugal 2014. Iniciou-se com os hinos do Canadá e Portugal na voz de Isabel Cid. With glowing hearts we see the rise, the true north strong and free. Joyce Tachio apresentou as atividades da Aliança dos Clubes nas celebrações da Semana de Portugal. O trabalho voluntário não é fácil, é um trabalho muito complicado. Nós todos entendemos, em realidade eu estou aqui há 18 anos à frente desta semana e quase 100% das caras associadas com, à frente das mesmas organizações continuam as mesmas pessoas. Isso indica dedicação, indica que temos muita fé e muito orgulho daquilo que nós representamos, mas eu acho que também ao mesmo tempo é o tempo para dar oportunidade, é o tempo para mostrar a oportunidade e abrir os corpos dos outros. Eu, contrário com muitos, acho que a representação da juventude cada vez está mais sólida. O Consulado-Geral, interino, Manuel Sousa, também teve o uso da palavra. Ao comemorarmos o 10 de jogo sob a égide e o síndrome de um mortal poeta Luís Vaz de Camões, nós relembramos o passado glorioso da nossa pátria, o que constitui incentivo para efetuarmos uma reflexão profunda sobre a importância destas comemorações, verdadeiro desafio à alma e à consciência de todos os portugueses da diáspora e ao sentido de responsabilidade de se manterem ligados à cultura e às tradições lusas, promovendo e divulgando a língua de Camões. Estandartes e bandeiras de várias coletividades, membros da Aliança, estiveram presentes nesta abertura oficial. E está oficialmente então aberto as celebrações do Dia de Portugal. Vamos agora ter os primeiros bons conselhos dos nossos patrocinadores e depois continuar com o programa de gente a nossa de hoje.